O Cigano da Estrada Meu Cigano não tem casa, Cigano não tem morada Descobri que meu Cigano mora na beira da estrada Meu Cigano não tem casa, Cigano não tem morada Descobri que meu Cigano mora na beira da estrada Vem, vem, vem do raia do sol, vem do brilhar da lua Descobri que meu Cigano mora na beira da rua Vem, vem, vem do raia do sol, vem do brilhar da lua Descobri que meu Cigano mora na beira da rua Meu Cigano não tem casa, Cigano não tem morada Descobri que meu Cigano mora na beira da estrada Meu Cigano não tem casa, Cigano não tem morada Descobri que meu cigano mora na beira da estrada Ele vem, vem, vem no raio do sol Vem pro brilhar da rua Descobri que meu cigano mora na beira da rua Ele vem, vem, vem no raio do sol Vem pro brilhar da rua Descobri que meu cigano mora na beira da rua Meu cigano não tem casa Cigano não tem morada Descobri que meu cigano mora na beira da estrada Meu cigano não tem casa Cigano não tem morada Descobri que meu cigano mora na beira da estrada Ele vem, vem, vem do raio do sol Vem do brilhado à rua Descobri que meu cigano mora na beira da rua Ele vem, vem, vem do raio do sol Vem do brilhado à rua Descobri que meu cigano mora na beira da rua Salve o cigano, salve o cigano na estrada